Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Gina. Hoje eu trago para vocês o segundo vídeo de doces personalizados no tema Sky, da Patrulha Canina. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse vídeo é para você. A gente vai utilizar um cortador de impressora 3D, os corantes branco, leite e o rosa cereja. E o preto que eu esqueci de colocar para fazer o cingo. Eu já tingi, vou utilizar pasta de leite em pó, um marcador, um cortador 5x5 cm, 5x5 cm e esses cortadores de impressora 3D. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu espero que você se inscreva, porque ajuda o canal a crescer. Outras pessoas podem ver esse conteúdo. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Eu espero muito que você goste. Eu vou abrir a pasta. Eu tingi essa pasta com o rosa cereja e o branco leite. Eu sempre uso o branco. E vou abrir uma pasta bem fininha, porque eu não gosto da pasta grossa, porque ela fica muito grosseiro, o doce. Aí, para não grudar o marcador, eu uso o amido. Esse cortador é o mesmo cortador que eu vou cortar o brownie. Pronto, eu dou uma ajeitadinha na borda e está pronto o fundo. O bom é que todos são iguais. É rapidinho essa decoração, porque tem o cortador e todos eles, os brownies, são todos iguais. Aí, rapidinho, faz em série, faz todos os fundos e depois faz o escudo da Sky e Patrulha Canina. Serão vários vídeos no tema. Esse já é o segundo vídeo que eu posto aqui no canal. E é um tema que as crianças gostam bastante. Eu nunca tinha feito só um personagem. Eu sempre faço todos eles. Tanto é que o kit de cortadores vem com todos os personagens, o escudo, né, de todos os personagens. Aí, eu preciso cortar na parte cinza, essas três partes, e depois vou cortar um outro escudo no rosa. Aí, eu tingi essa pasta com o branco leite e um pouquinho do preto, pra formar o cinza. Aí, pra cortar essa parte, dessa asinha, o próprio cortador já tem, né, o cortador de circular. Mas, eu gosto também de cortar com o bico. Eu acho que fica mais bem cortadinho. Agora, eu só vou cortar a última parte do escudo. Aí, esses cortadores sempre me perguntam onde que eu compro. Tem muito vendedor que vende no Mercado Livre. É só procurar por cortador, impressora 3D, Patrulha Canina, que vocês vão achar um montão lá. É muito prático com esse cortador. Aí, pra colar uma peça na outra, eu uso colinha de CMC, que é água com CMC, ou leite condensado, ou água mesmo. De todas, a colinha de CMC é mais segura, né, não solta. Às vezes, a água solta. É só colar tudo. Esse eu vou colar com a colinha de CMC. É facinho de fazer. Só coloca um pouquinho de água e um pinguinho do pó do CMC. E deixa hidratar, mexe, que vira uma colinha. Aí, centraliza. Porque, às vezes, você pode colocar a pasta uma em cima da outra. Aí, ela finge que cola. Quando você for colar a decoração no doce personalizado, no Casail Brownie, ela solta. Porque, depois que a pasta secou, ela solta. Já com a cola de CMC, não. Ela gruda mesmo. Eu poderia ter deixado, sem colar, esse círculo rosa no meio. Mas, aí, corre o risco da hélice. Ela fica deformada. Ela ir para o fundo do escudo. E, assim, não. Fica tudo no mesmo nível. Ela fica bem certinha. Agora, cortar tudo isso com... O bisturi é muito difícil. Tem que ter o cortador. Eu vou mostrar para vocês. Eu sei que eu já mostrei várias vezes. Mas, mesmo assim, tem pessoas que não assistem. Nunca assistiram nenhum vídeo. Esse é o primeiro. E é sempre bom estar ensinando o que a gente aprende ao longo do tempo. Aí, esse brownie. É a mesma medida da decoração. Eu estou utilizando a cobertura, meio amargo. Como eu já tinha banhado vários, já utilizei toda a cobertura. Mas, o ideal é que a cobertura cubra completamente o brownie. Mas, aí, se ela não cobrir completamente, você pode puxar com a colher. Com cuidado, para não danificar o brownie. E sempre usar um recipiente alto. Para colocar a cobertura. É só deixar secar para colar a decoração. Pronto, já secou. Aí, para colar a decoração, eu estou utilizando uma cobertura branca. Que poderia também ser a cobertura meio amargo. Não tem problema nenhum. É só porque eu já tinha dos outros doces no saquinho. Aí, eu usei. Aí, você vê que dá para perceber, né? Que a decoração já está seca. Eu sempre faço no dia anterior. Eu não gosto da cobertura da decoração mole, deformada. Eu gosto que ela fique assim, retinha. Aí, eu sempre faço no dia para o outro. Aqui embaixo, na descrição, tem um vídeo onde eu mostro como fazer esses lacinhos. Eu sempre faço antes. Deixo prontinho para não perder tempo na hora do doce, né? Porque o laço você pode fazer e guardar. O doce, não. Aí, eu já faço antes. Deixo tudo reservado certinho, a conta certa dos doces. E pronto. Ajuda bastante. E ganha tempo, né? Dá para fazer mais doces. Pegar mais encomendas. Olha que fofura. Muito linda. Eu sou apaixonada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no canal, que eu acredito que não seja, se inscreva e deixe seu like. E também me siga lá no Instagram, doanaginacwb. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E não perca os próximos vídeos de todos os doces que eu fiz da Sky. Inclusive, até a modelagem da Sky, eu vou mostrar para vocês como fazer. E até o próximo. E aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês.